Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Panorama do Velho Testamento, é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra quem vos fala e hoje, com a permissão de Deus, vamos então dar continuidade ao nosso curso. Hoje nós vamos estudar a nossa aula número 50 e o tema da nossa aula hoje é o livro do profeta Zacarias, ok? Livro do profeta Zacarias. Muito bem, queridos, então vamos à nossa aula. A princípio, é importante que nós saibamos que o profeta Zacarias, ele ministrou juntamente com o profeta Ageu, tá? Então, Zacarias e Ageu, eles foram contemporâneos, na verdade, até a última aula que nós tivemos, nós falamos sobre o profeta Ageu, né? Então, Zacarias, ele ministrou com Ageu durante aquele período difícil em que os 50 mil judeus retornaram à Palestina a fim de restabelecer a cidade e a adoração no templo, né? Então, só para a gente se situar, você se lembra, logo depois do cativeiro, né? Que durou 70 anos, o povo judeu teve a permissão, então, para retornar para a Palestina, né? E, então, em torno de 50 mil judeus retornaram para a Palestina e o objetivo deles era reestabelecer a cidade de Jerusalém e restabelecer a adoração no templo, né? Então, quando o povo foi levado cativo, né? A cidade de Jerusalém foi destruída, o templo também havia sido destruído. Então, 70 anos depois do cativeiro, quando esses judeus recebem a permissão para retornar para a Palestina, eles têm o objetivo de reconstruir a cidade e de reconstruir o templo, né? Então, gente, em 536 a.C., esse remanescente voltou, né? Esse remanescente de aproximadamente 50 mil judeus, eles voltaram. E um ano depois, eles prepararam a fundação, as fundações para a reconstrução do templo. Mas, como nós já dissemos na aula do profeta Ageu, houve muita oposição, né? E a obra de reconstrução do templo terminou sendo interrompida, né? Aí passaram-se 16 anos, aproximadamente. Foi, então, quando o Senhor levantou os profetas Ageu e Zacarias, né? Para animar ali os líderes e para animar também o povo, né? Para que eles, então, terminassem a obra, tá? Então, veja que é interessante você perceber isso. Quando os judeus voltam do cativeiro, já logo de início, eles começam a preparar a fundação, né? Do templo para reconstruir o templo. Mas, com a oposição, eles param. Então, a obra fica parada por volta de 15 ou 16 anos. Aí, é nesse momento, então, depois de 15 ou 16 anos, aproximadamente, que o povo voltou do cativeiro. Então, é que Deus levanta os profetas Ageu e Zacarias para motivarem o povo a voltarem para a obra de reconstrução do templo. E aí, mais ou menos, 5 anos depois que eles reiniciam a obra de reconstrução do templo, então, é que o templo fica pronto de fato, né? Bom, quanto ao profeta Zacarias, também, é interessante a gente destacar que Zacarias, ele era, além de profeta, ele era também sacerdote. Isso pode ser verificado no livro de Neemias, capítulo 12, versículos 4 e 16, tá? E, de acordo com o próprio livro aqui do profeta Zacarias, no capítulo 2, versículo 4, De acordo com essa passagem do relato do próprio profeta Zacarias, nós percebemos que ele era ainda uma pessoa jovem, né? Ele era jovem quando ele iniciou o seu ministério. E o nome de Zacarias significa Jeová se lembra. Jeová se lembra. Bom, gente, vamos lá. O livro do profeta Zacarias, ele se divide em 3 partes, tá? 3 partes. Então, nos capítulos 1 a 6, nos capítulos 1 a 6, o profeta Zacarias, ele descreve 8 visões, tá? 8 visões. E essas visões, elas resumem a mensagem do livro. Qual que é a mensagem do livro? Que Jerusalém será libertada, purificada e reestabelecida em paz e prosperidade, ok? E também nós vamos ver que, ao final dessas 8 visões, o profeta Zacarias também apresenta a coroação de Josué como sacerdote rei, né? Josué que era... Eu falei já sobre esse Josué no livro do... no estudo do livro do profeta Ageu, né? Existia ali em Jerusalém, depois da volta do cativeiro, duas autoridades. Uma autoridade civil, que era o Zorobabel, e tinha uma autoridade espiritual, que era esse Josué. Não confundir com o Josué, que foi substituto de Moisés, eu já falei isso na aula passada, né? Então, você tinha essas duas autoridades. Você tinha o Josué, que era o sumo sacerdote, né? Então, era a autoridade, vamos dizer assim, espiritual. E você tinha o Zorobabel, que era a autoridade civil do povo, né? Então, como eu disse aqui, no final da primeira parte, depois das 8 visões que o profeta Zacarias apresenta, ele também apresenta a coroação desse Josué, né? Como sacerdote rei, né? E essa coroação é um retrato de Jesus Cristo. Nós vamos falar mais adiante sobre isso. Essa é a primeira parte do livro de Zacarias. A segunda parte está nos capítulos 7 e 8, tá? E essa segunda parte são o registro da visita de alguns judeus que foram perguntar a respeito do jejum, tá? E a terceira parte, a parte final do livro do profeta Zacarias, vai dos capítulos 9 até o 14 e descreve, então, a vitória de Jerusalém e a vitória do Senhor sobre as nações gentias, tá? É interessante, à medida que nós formos estudando o livro, você vai perceber que esse livro de Zacarias, ele é um livro bastante, vamos dizer assim, bastante messiânico, né? Esse livro de Zacarias, ele traz muitas profecias a respeito, muitas profecias a respeito do Messias, falando do Messias, tá? E também vale a pena destacar, é interessante destacar, que nessa última sessão do livro, nessa terceira parte do livro, que é formada dos capítulos 9 a 14, esses capítulos 9 a 14 de Zacarias, eles são os mais citados de todos os profetas nos evangelhos. Achei essa informação extremamente interessante, né? Os capítulos 9 a 14 de Zacarias, eles são os mais citados de todos os profetas nos evangelhos, tá? Bom, então, essa última observação aqui que eu fiz, eu já estou me baseando aqui nos escritos de três autores, que é o Hadmaker, o Allen e o House, tá? E as informações iniciais, eu estava me baseando no Warren Wiersbe. A partir de agora, então, eu vou usar aqui o texto bíblico, propriamente dito, e os comentários, então, desses três autores aqui, o Hadmaker, o Allen e o House, ok? Então, vamos entrar no texto bíblico, propriamente dito, gente. O livro do profeta Zacarias é um livro bastante complexo, né? Eu até incentivo você a tentar ler com calma esse livro depois. Se você tiver uma Bíblia de estudo, se você tiver um comentário, você vai seguindo esses comentários, né? Essas notas de rodapé que você pode ter aí em uma Bíblia de estudo, vai te ajudar muito, vai te auxiliar muito a entender o livro. Mas vamos lá. Gente, no capítulo 1, do versículo 1 ao 6, Então, vamos lá. Capítulo 1, do versículo 1 ao 6, nós temos aí a introdução do livro, né? Seria a primeira sessão do livro que apresenta o profeta Zacarias, no caso, e apresenta a mensagem do profeta, ou seja, a conclamação para que o povo se volte para o Senhor dos Exércitos, tá? Então, os versículos 1 a 6 do capítulo 1 são esta introdução. Aí, do versículo 7 do capítulo 1 até o final do capítulo 6, então vejam, nós temos uma introdução nos seis primeiros versículos, e depois do versículo 7 do capítulo 1 até o final do capítulo 15, nós temos aí uma sequência de oito visões noturnas que o profeta Zacarias teve sobre o futuro de Israel, tá? E essas oito visões, elas são seguidas, então, como eu já falei há pouco, pela coroação simbólica do sumo sacerdote Josué, tá? A profecia de Zacarias aqui, né, nesses seis capítulos iniciais, a profecia de Zacarias aqui visa ao mesmo objetivo da profecia do profeta Ageu, ou seja, a reconstrução do templo, né? Então, animar ali o povo que havia voltado do cativeiro para que eles, então, se lançassem na reconstrução do templo, tá? E essas oito visões noturnas, então, que o profeta Zacarias tem, essas oito visões, elas seguem um padrão, ou seja, Zacarias, ele descreve o que ele vê, né, nessas visões, e ele pergunta o que significa aquilo, aquilo que ele está vendo. Aí, então, um anjo que está junto a Zacarias, lhe dá a devida explicação de cada uma dessas oito visões, tá? Eu vou citar aqui quais são as oito visões, embora eu vou, assim, apenas uma das oito visões, tá bom, gente? A gente não tem tempo hábil aqui para falar com detalhes e estudar todas elas, mas eu vou me deter em uma delas em particular. Então, quais são as oito visões noturnas que o profeta Zacarias teve? A primeira visão é chamada da seguinte maneira, o homem e os cavalos entre as murtas. Essa visão está descrita no capítulo 1, do versículo 8 ao 17, e mostra que o Senhor teria misericórdia de Jerusalém novamente. A segunda visão é os quatro chifres e os quatro ferreiros. no capítulo 1, do versículo 18 ao 20. Essa segunda visão revela que os babilônios e outros povos que dispersaram Judá seriam também espalhados, tá? A terceira visão é o homem com um cordel de medir. Está no capítulo 2, versículos 1 e 2. Essa terceira visão traz a promessa de que Deus seria um muro de fogo ao redor de Jerusalém para protegê-la. A quarta visão é a purificação das vestes de Josué. Capítulo 3, do versículo 1 ao 10, relata a obra redentora que Deus iria realizar no meio do seu povo. Eu vou voltar a essa quarta visão daqui a pouquinho. A quinta visão é o castiçal de ouro e as oliveiras. Capítulo 4, do versículo 1 a 14. Essa visão funciona como um símbolo de como o Senhor iria conferir poder ao seu povo mediante o Espírito Santo. A outra visão é o rolo voante. Está no capítulo 5, do versículo 1 ao 4. E mostra que a desonestidade é uma maldição. A sétima visão é a mulher no efa. Zacarias 5, do versículo 5 a 11. E significa que a maldade será extirpada do mundo. E a oitava visão, os quatro carros. Zacarias 6, de 1 a 8, revela que seres celestiais executarão o juízo de Deus em toda a terra. Então, essas são as oito visões que Zacarias teve aqui nos seis primeiros capítulos. Aula 50, áudio 2. Então, queridos, eu citei rapidamente as oito visões que Zacarias teve nos primeiros seis capítulos. E citei também o significado básico de cada uma dessas visões. Mas eu quero voltar especificamente aqui para a quarta visão, que está no capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Essa quarta visão fala da purificação do sumo sacerdote Josué, que era o líder espiritual do povo. Então, eu quero ler com vocês aqui, no texto bíblico, capítulo 3 de Zacarias, a partir do versículo 1. Então, diz assim a palavra de Deus aqui. Deus me mostrou, então está narrando aqui o profeta Zacarias, ele diz aqui. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Então, note aí que Josué estava com vestes sujas. Versículo 4. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse, Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu, ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Então, gente, veja que interessante, né? Essa quarta visão aqui do profeta Zacarias. O profeta Zacarias, ele viu Josué, o sumo sacerdote, que era representante do povo ali, judeu. E Josué, ele estava diante do anjo do Senhor, mas ele estava sendo acusado por Satanás, como você percebeu aí na leitura que eu fiz, né? Então, Satanás, ele havia feito acusações contra o povo de Deus e seus sacerdotes, né? Então, você vê aí que o texto bíblico diz, né? Que o Senhor disse a Satanás. O Senhor te repreende, ó Satanás, né? E até tem essa expressão aqui no final do versículo 2, que diz assim, não é este um tição tirado do fogo, né? Então, aparentemente se referindo ao sumo sacerdote Josué, né? E, veja, sendo o sumo sacerdote representante do povo perante Deus, de modo algum ele poderia permanecer imundo ou impuro, né? Já que o texto diz que as vestes do sumo sacerdote Josué estavam sujas, né? Então, a purificação de Josué aqui não terminou com a retirada de suas roupas sujas de pecado. Deus, conforme a gente percebe no texto aqui, Deus as trocou por vestes limpas, né? Então, veja aqui, as roupas sujas do sumo sacerdote Josué foram trocadas por vestes limpas. E esses autores que eu estou seguindo aqui, eles dizem que essa troca de roupas sujas por vestes limpas simboliza os dons da justiça de Deus, ou seja, simboliza a justificação, né? Que nós cristãos podemos ter pela fé em Cristo Jesus, que nós cristãos temos, na verdade, pela fé em Cristo Jesus. Então, até esses comentaristas dizem o seguinte aqui no texto que eu estou acompanhando, eles dizem o seguinte, assim também o cristão tem seus pecados purificados pela obra de Jesus e lhe é concedida a justiça de Deus. Somos revestidos com as vestes da justiça de Cristo. O fato de Josué não ter tomado parte em sua purificação indica que foi obra inteiramente realizada pela graça de Deus. Então, essa quarta visão aqui, ela tem todos esses significados, né? Ela tem todas essas aplicações, né? Assim como o sumo sacerdote Josué teve as suas vestes sujas trocadas por vestes limpas, nós também, espiritualmente falando, passamos por esse processo, né? Nós não podemos nos apresentar diante de Deus com as nossas vestes sujas de pecado, com as nossas vestes sujas da justiça própria, né? Nós temos que comparecer diante de Deus com as vestes da justiça de Deus, com as vestes da justiça que o Senhor Deus nos dá, né? Quando nós, então, colocamos a nossa fé em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé, né? E aqui, os autores, melhor dizendo, eles fazem até um comentário interessante, eles dizem que o fato de Josué não ter tomado parte em sua purificação indica que foi obra inteiramente realizada pela graça de Deus, né? E assim é conosco, né, gente? Por isso que a Bíblia fala que pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie, né? Porque nós não temos participação nenhuma na nossa salvação. Toda a obra da nossa salvação foi feita por Deus, né? Por intermédio de Cristo ali na cruz do Calvário. A única coisa que nós temos que fazer é receber pela fé a obra inteiramente realizada por Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, né? Então, a obra da salvação, ela é realizada inteiramente pela graça de Deus. Mas aqui nesse capítulo 3, ainda no versículo 8, tem um versículo aqui que eu quero ler também, que é bastante interessante, que diz o seguinte, olha, Zacarias 3, 8, diz assim, Então, veja, nesse versículo 8 do capítulo 3, Deus está falando aqui, através do profeta Zacarias, Deus está falando com o sumo sacerdote Josué, dizendo o seguinte, Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. E aqui nós temos, então, uma profecia messiânica, onde o Senhor está falando do Messias que viria, que nós sabemos que esse Messias que viria é o Senhor Jesus Cristo, que no caso para nós já veio, né? Quando Zacarias profetizou, Jesus ainda viria, né? Zacarias, ele profetizou aí aproximadamente 500 anos, 450 anos, antes de Jesus nascer. Mas o profeta Zacarias, ele já está falando aqui, né? Inspirado por Deus, ou melhor, o Senhor falando através do profeta Zacarias, que, Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Então, aqui é uma profecia messiânica, né? Então, o Messias que estava por vir é aqui retratado como servo de Deus e chamado de renovo, ok? É interessante notar que o profeta Isaías, né? Que viveu anos antes de Zacarias, muitos anos antes de Zacarias, Isaías usou esta palavra, né? Essa palavra renovo, né? E outras palavras parecidas também para descrever o Messias, que sairia da raiz de Gessé, Gessé, pai de Davi, né? Então, o Messias sairia da raiz de Gessé como um novo rebento brotando da terra. Então, Isaías, ele descreve o Messias saindo, nascendo, como um novo rebento brotando da terra. Então, algumas vezes Isaías usou essa palavra renovo, né? Ou palavras parecidas para descrever o Messias, né? Assim como Zacarias usou essa palavra aqui também. Bom, vamos dar sequência, então. Depois das oito visões, gente, nós temos ainda um outro texto bastante interessante, ainda na primeira parte do livro, né? Então, na primeira parte do livro você tem a introdução, você tem oito visões, e depois você tem a coroação desse mesmo sumo sacerdote Josué, né? Nós temos a coroação de Josué, né? Então, isso está no capítulo 6, dos versículos 9 a 15, né? Então, a oitava visão noturna de Zacarias foi seguida de um coroamento simbólico, veja, um coroamento simbólico do sumo sacerdote Josué. E esse coroamento é o ponto alto dessa sessão do livro aqui. Então, eu quero ler aqui com vocês dos versículos 9 a 13, aqui do capítulo 6 de Zacarias, que diz o seguinte, Então, o Senhor diz aqui para o profeta Zacarias que ele deveria receber prata e ouro, né? Dos que haviam voltado do cativeiro, e Zacarias deveria, com essa prata e com esse ouro, fazer coroas e colocá-las na cabeça do sumo sacerdote Josué, tá? Aí o versículo 12 diz assim, E diz-lhe, Assim diz o Senhor dos exércitos, Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Então, gente, olha que coisa interessante aqui, né? Nesse ato simbólico aqui, esse sumo sacerdote Josué, ele está representando o Messias futuro, né? Que viria futuramente, que é Jesus, que no nosso caso, como eu digo, já veio. Para nós ele já veio. Na época que Zacarias profetizou, ele ainda haveria de vir. Então, essa coroação simbólica aqui de Josué aponta para a coroação do Messias, aponta para a coroação de Jesus, né? Então, veja, inclusive, segundo esta profecia, quem edificará o templo do Senhor será o próprio Messias, né? Porque o texto aqui diz isso, né? O versículo 12 diz assim, Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Lembre-se que lá no capítulo 3, versículo 8, já havia usado esse termo para se referir ao Messias, né? E aqui se usa novamente. E aí o versículo 12 continua, Ele brotará do seu lugar, né? Um Renovo que está brotando, né? Como a gente já falou há pouco. E ele edificará o templo do Senhor, né? Ó, o versículo 13. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória, né? Então, queridos, segundo essa profecia, quem edificará o templo do Senhor será o próprio Messias, né? No entanto, como a edificação do segundo templo aqui já havia começado a ser feita pelos cativos que voltaram do cativeiro, então, como a edificação do segundo templo já havia começado a ser feita, o templo aqui referido, nesses versículos 12 e 13 do capítulo 6 de Zacarias, esse templo aqui referido pode ser o futuro tabernáculo do reino messiânico, né? Ou seja, quando o Senhor Jesus reinar ele mesmo durante o seu reino milenar, durante o reino messiânico, né? E o versículo 13 ainda diz a respeito do Messias aqui, nós entendemos que está se referindo ao Messias, diz aqui, e assentar-se-á e dominará e será sacerdote. Ou seja, o Messias, ele reuniria e ele reúne, podemos dizer assim, em si mesmo, né? Essas duas funções, as funções de rei e de sacerdote, ok, gente? Então, essa visão aqui, ou melhor, essa coroação simbólica do sumo sacerdote Josué aponta para o Messias e é também muito interessante para você estudar com calma. Aula 50, áudio 3. Então, agora nós vamos para a segunda parte do livro do profeta Zacarias, que são os capítulos 7 e 8, tá? Essa sessão trata de uma questão de suma importância para os judeus que foram cativos na Babilônia. Qual era essa questão? A observância dos jejuns religiosos, tá? Então, gente, ao que parece, né? Quando você começa a ler aqui o capítulo 7, ao que parece, os habitantes da cidade de Betel enviaram uma delegação para inquirir, né? Para perguntar aos sacerdotes em Jerusalém sobre algo do seu maior interesse, ou seja, para perguntarem em relação às questões envolvendo o jejum, né? Na verdade, você vai ver aí, se você ler o texto, você vai ver que o texto fala sobre o jejum no quinto mês, né? Então, o que era esse jejum no quinto mês? O jejum no quinto mês era uma prática de relembrança da destruição do templo em 586 a.C. Então, depois que o templo foi destruído, quando o rei Nabucodonosor da Babilônia destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo também, então, se instituiu um jejum, né? Para... como em memória, né? Se estabeleceu um jejum em memória da destruição do templo, né? Então, essa delegação da cidade de Betel queria saber se era preciso manter esse jejum anual, né? Que tinha sido observado durante o cativeiro babilônico. Então, durante todo o período de cativeiro babilônico, né? Durante os 70 anos de cativeiro, e possivelmente durante os primeiros anos também depois da volta do povo do cativeiro, se observou esse jejum anual em memória da destruição do templo. Como o templo estava sendo reconstruído, então, essa delegação queria saber se era preciso manter esse jejum anual, né? E aí, diante dessa pergunta, o texto bíblico aqui no capítulo 7, versículo 4, diz o seguinte, Então, a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim dizendo, fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes. Quando jejuastes e pranteastes no quinto e no sétimo mês durante estes 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes? Com efeito, para mim? Então, essa pergunta que Deus faz ao povo através do profeta Zacarias, né? Perguntando se quando eles jejuaram durante todos estes anos, se havia sido para o Senhor que eles tinham jejuado, né? Então, veja, esta pergunta enfática foi feita por Deus para confrontar o povo e também para confrontar os sacerdotes, os líderes espirituais do povo, né? que jejuavam por motivos egoísticos, né? Então, essa expressão aqui quando Deus pergunta para eles jejuastes vós para mim, né? Então, é uma confrontação ao povo e aos sacerdotes que, na verdade, não estavam tendo motivações retas ao jejuarem, estavam jejuando por motivos egoísticos, né? E até o autor aqui, os autores, melhor dizendo, desse comentário que eu estou seguindo, eles dizem aqui o seguinte, o jejum bíblico significa suspendermos por algum tempo nossas rotinas diárias, abstendo-nos de alimento para demonstrarmos nossa humildade e dependência de Deus durante determinado período de oração. Então, achei interessante essa definição aqui do jejum bíblico, né? Eu vou até reler aqui com vocês, olha, o jejum bíblico significa suspendermos por algum tempo nossas rotinas diárias, abstendo-nos de alimento para demonstrarmos nossa humildade e dependência de Deus durante determinado período de oração. Então, o jejum bíblico, ele visa a uma demonstração, né? Da nossa humildade, né? Ou seja, deve nos levar a um quebrantamento, né? A uma demonstração da nossa dependência de Deus, né? E o povo e os sacerdotes estavam jejuando e celebravam buscando seus próprios interesses e não honrando a Deus. Então, essa palavra do profeta Zacarias vem confrontar o povo, né? E os sacerdotes porque eles estavam jejuando e celebrando com base nos seus próprios interesses e não em honra a Deus. Muito bem, gente. Então, vamos agora para o capítulo 8. O capítulo 8 é um capítulo muito interessante. Ele fala da cidade de Jerusalém, né? Aqui chamada de Sião, restaurada, né? Então, veja, aqui no capítulo 8 dos versículos 1 ao 17 esta sessão aponta para o futuro, né? Mostrando a restauração e as bênçãos de Sião, né? Sião aqui um nome poético da cidade de Jerusalém. Então, eu quero ler aqui com vocês olha, os versículos aqui do capítulo 8 são muito interessantes, são muito bonitos, né? Por exemplo, os versículos 4 e 5 dizem o seguinte Assim diz o Senhor dos exércitos Ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas levando cada um na mão o seu arrimo por causa da sua muita idade As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Então, fala aqui de um futuro em que Jerusalém terá velhos e velhas, né? E meninos e meninas Então, os comentaristas aqui dizem Zacarias prediz que Jerusalém será habitada e se tornará um lugar seguro na futura era messiânica Então, quando se fala da era messiânica aqui, é uma referência ao reino milenar de Cristo, né? Que Jesus estabelecerá o seu reino milenar o milênio depois da sua segunda vinda Então, aqui se entende como uma predição dessa futura era milenar Então, a presença das crianças brincando nas ruas da cidade e a longevidade dos seus habitantes nos mostram a futura prosperidade e bênção de Jerusalém Aqui ainda nos capítulos melhor dizendo no capítulo 8 dos versículos 11 a 13 Nós temos também um texto muito bonito aqui Eu não vou ler gente porque o tempo está muito corrido aqui para essa aula Mas, esse texto aqui dos versículos 11 a 13 do capítulo 8 Esse texto nos mostra que no passado o povo estava sujeito à disciplina de Deus Por quê? Porque estava em desobediência Mas, como o povo havia voltado a obedecer e estava reconstruindo o templo Então, o povo pôde receber as bênçãos de Deus novamente Então, lembre-se no livro do profeta Ageu isso fica claro que o povo estava debaixo da disciplina de Deus Por quê? Porque não estava se entregando à tarefa de reconstrução do templo Estavam pensando somente em si mesmos O profeta Ageu repreende o povo por isso E aí, quando o povo ouve a repreensão e volta à tarefa de reconstruir o templo Então, você tem aqui as promessas das bênçãos de Deus por essa atitude de obediência E aí, a gente vai ver aqui nos versículos 18 e 19 também do capítulo 8 que como resultado das bênçãos de Deus a seu povo agora obediente Os jejuns do passado se tornariam motivo de alegria e festas solenes Então, os jejuns que eles haviam feito para relembrar a destruição do templo eles se tornariam motivo de alegria e de festas Eles se transformariam em festas como resultado das bênçãos de Deus ao seu povo agora obediente E ainda aqui no capítulo 8 dos versículos 20 a 23 gente, também é um texto muito interessante né porque aqui o profeta Zacarias ele vai anunciar que muitos povos procurarão Deus né ou seja aqui também é uma profecia que se refere a futura era messiânica o futuro reino milenar de Cristo né o que tudo indica aqui né então veja é muito interessante aqui eu vou ler rapidamente aqui capítulo 8 versículo 20 diz assim assim diz o senhor dos exércitos ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades e os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo vamos depressa suplicar o favor do senhor e buscar ao senhor dos exércitos eu também irei virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao senhor dos exércitos e suplicar o favor do senhor assim diz o senhor dos exércitos naquele dia sucederá que pegarão dez homens de todas as línguas das nações pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão iremos convosco porque temos ouvido que Deus está convosco esse texto é realmente muito interessante então Zacarias anuncia aqui que muitos povos procurarão Deus durante a era messiânica ou seja durante o reino milenar de Cristo multidões de várias nações irão a Jerusalém buscar ao senhor é isso que nós temos aqui descrito ok bom agora nós vamos entrar na última parte do livro de Zacarias na terceira parte que vai do capítulo 9 até ao capítulo 14 tá gente então nessa sessão que vai do capítulo 9 até o 14 Zacarias ele descreve profecias do final dos tempos concernentes profecias essas concernentes tanto ao povo de Israel como a demais nações tá no capítulo 9 do versículo 1 ao 8 nós temos aqui um texto é no qual né muitos comentaristas associam esta esta passagem aqui do capítulo 9 do versículo 1 ao 8 muitos comentaristas associam esta sessão esta passagem a campanha de Alexandre o Grande na Palestina tá então caso seja assim esse texto aqui esses primeiros oito versículos do capítulo 9 seriam uma profecia a respeito do aparecimento de Alexandre o Grande né esse grande personagem histórico né um personagem histórico muito conhecido que atuou ali por volta de 332 331 né antes de Cristo né portanto Alexandre ele viveu antes de Cristo mas depois do profeta Zacarias né então veja muitos comentaristas associam esta passagem aqui a campanha de Alexandre o Grande na Palestina né que então ocorreu nessa época que eu disse 332 a 331 antes de Cristo né mas há controvérsias aqui quanto a aplicação ou ao significado ou a interpretação desses primeiros oito versículos do capítulo 9 né mas o que realmente a gente quer destacar com mais ênfase aqui são os versículos 9 e 10 desse capítulo 9 de Zacarias porque são também versículos que tem um cunho messiânico né então eu vou ler aqui pra vocês Zacarias 9 versículos 9 e 10 diz assim alegra-te muito ó filha de Sião exulta ó filha de Jerusalém eis aí te vem o teu rei justo e salvador humilde montado em jumento num jumentinho cria de jumenta versículo 10 aqui a segunda parte do versículo 10 ele anunciará paz às nações o seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o eufrates até as extremidades da terra gente então esses versículos aqui eles são fantásticos né porque aqui a gente tem a descrição da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém né então o versículo 9 diz aqui alegra-te né ó filha de Sião ó filha de Jerusalém eis aí aula 50 áudio 4 queridos me perdoem o último áudio foi cortado bruscamente mas eu estava falando então aqui do versículo 9 do capítulo 9 do profeta Zacarias que é uma profecia sobre a entrada triunfal de Jesus né em Jerusalém então essa profecia ela foi cumprida exatamente quando Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém conforme está descrito lá em Mateus capítulo 21 versículo 5 e outros textos paralelos né porque o texto é que ele fala claramente né eis aí te vem o teu rei justo e salvador humilde montado em jumento num jumentinho né então uma como Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém não é e o versículo 10 aqui de Zacarias 9 também diz ele anunciará paz às nações o seu domínio se estenderá de mar a mar então também uma profecia messiânica nos dizendo aqui que no reino de Cristo né a gente interpreta isso da seguinte maneira no reino milenar de Cristo se estabelecerá então a paz né vamos dizer assim a paz mundial será alcançada será estabelecida por quê? porque Jesus mesmo reinará a partir de Jerusalém e estabelecerá um reino de paz e de justiça ok queridos? muito bem vamos dar sequência aqui então no capítulo 10 nós temos aqui o seguinte Zacarias descreve aqui no capítulo 10 como o Senhor há de restaurar seu povo em sua terra né o tema particular desse capítulo 10 estabelecimento do povo judeu através do poder divino tá vamos seguir aqui para o capítulo 11 então no capítulo 11 queridos de Zacarias Zacarias ele escreve profeticamente sobre a rejeição do bom pastor né então esse bom pastor aqui inclusive no capítulo 11 se você abrir a sua bíblia muito provavelmente você vai ter um título descrito da seguinte maneira a parábola do bom pastor né então esse bom pastor aqui é também uma profecia né ou refere-se ao messias né refere-se a Cristo então aqui no capítulo 11 Zacarias ele escreve profeticamente sobre a rejeição do bom pastor né ou seja o povo judeu rejeitou o bom pastor rejeitou o messias né e ele descreve também Zacarias descreve sobre a rejeição do bom e a aceitação de pastores indignos que trarão ruína ao povo de Deus né então gente mais especificamente aqui do versículo 4 ao 14 do capítulo 11 né essa passagem ela fala então de um pastor que cuida de ovelhas destinadas a matança as ovelhas aqui representam o povo de Israel e o pastor representa um líder escolhido pelo poder divino mas rejeitado pelo seu povo então a gente percebe aqui profeticamente né uma referência a Cristo ao messias porque ele foi um líder escolhido pelo poder divino mas que foi rejeitado pelo seu povo pelos judeus né então aqui no versículo 4 do capítulo 11 o profeta Zacarias ele recebe a ordem de apacentar e alimentar o rebanho de Israel né no caso o povo de Deus mesmo sabendo que esse rebanho está destinado a matança então nesse capítulo 11 aqui o profeta Zacarias aparentemente ele representa ou seja ele dramatiza o papel de Cristo como pastor né porque aparentemente no capítulo 11 Zacarias ele realmente pega um rebanho literalmente de ovelhas e ele faz aquilo que o Senhor manda ele fazer como que representando como que dramatizando né o papel de Cristo como pastor do seu povo né então nós temos esse texto aqui e no versículo 12 aqui do capítulo 11 nós temos aqui um versículo muito interessante que diz assim vou ler pra vocês Zacarias 11 12 eu lhes disse se vos parece bem dai-me o meu salário e se não deixai-o pesaram pois por meu salário 30 moedas de prata né então veja o profeta Zacarias aqui ele ele assumiu então nesse texto aqui do capítulo 11 a função né de pastor messiânico então assumindo essa função de pastor messiânico Zacarias ele exigiu seu salário né pelos serviços prestados e o salário que lhe foi passado que lhe foi pesado conforme diz o texto aqui foi o salário de 30 moedas de prata ou seja foi este exatamente o mesmo preço pago a Judas para trair Jesus então muitos comentaristas da bíblia veem aqui também uma profecia né sobre o preço né pelo qual o senhor Jesus seria traído ou seja 30 moedas de prata ok queridos bom vamos seguir aqui ainda no capítulo 11 né do livro do profeta Zacarias nos últimos três versículos aqui do capítulo 11 nós temos a parábola do pastor insensato então veja no capítulo 11 você tem a parábola do bom pastor que é rejeitado né pelas suas ovelhas e você tem também a parábola do pastor insensato né e aqui a rejeição desse pastor melhor dizendo a rejeição do bom pastor né levaria então a uma liderança vazia né ou seja uma liderança de um pastor insensato tanto que aqui eu estou com o comentário aqui da bíblia shed as notas de rodapé aqui da bíblia shed então diz aqui o seguinte olha o profeta tendo representado o papel de Deus como pastor é agora chamado para representar o pastor insensato o inútil e fraco o pastor deixa e negligencia o rebanho por algum tempo mas o julgamento de Deus cairá sobre ele parece que se trata do anticristo então veja esse esses versículos de 15 a 17 que fala do pastor insensato muitos comentaristas veem aqui é uma referência ao anticristo né ou seja é já que o povo é judeu rejeitou o bom pastor eles serão pastoreados por assim dizer no momento futuro por algum tempo pelo pastor insensato no caso o anticristo muitos comentaristas entendem dessa forma aqui ok vamos seguir em frente capítulo 12 gente o capítulo 12 do profeta Zacarias particularmente dos versículos 1 a 9 aqui Zacarias ele prevê o dia futuro em que Israel será liberto de seus inimigos quando as nações gentias ímpias serão então destruídas né então o profeta está sugerindo que o estabelecimento final do reino de Deus deverá ser precedido de uma oposição concentrada mas sem sucesso contra o povo de Deus né então aqui é uma referência né segundo muitos comentaristas aqui ao tempo da batalha de Armagedon conforme está descrito lá em Apocalipse capítulo 16 do versículo 12 a 16 né então como diz aqui que o profeta está sugerindo que o estabelecimento final do reino de Deus vai ser precedido ou deverá ser precedido de uma oposição né concentrada de muitos povos contra o povo de Deus embora sem sucesso essa oposição né então provavelmente aqui uma referência ao tempo da batalha de Armagedon ok vamos dar sequência aqui gente no capítulo 12 ainda do versículo 10 até o capítulo 13 versículo 6 o profeta Zacarias ele continua descrevendo aqui o futuro livramento do povo de Deus mediante arrependimento e renovação espiritual né e os eventos descritos aqui do versículo 10 do capítulo 12 até o versículo 6 do capítulo 13 né então os eventos descritos aqui eles terão a sua ocorrência né durante a segunda vinda do messias né e são e são eventos de natureza escatológica né então é interessante destacar aqui o versículo 10 do capítulo 12 que diz o seguinte eu vou ler aqui no texto olharão para aquele aqui no texto bíblico olha Zacarias 12 10 olharão para aquele a quem traspassaram pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito gente esse texto é um texto profético messiânico espetacular porque fala aqui que o messias seria traspassado né fala do messias como unigênito como primogênito então e diz aqui que no momento ali da segunda vinda de Cristo os judeus eles vão olhar para aquele a quem traspassaram né e vão pranteá-lo e vão vão chorar né por ele então esse texto aqui também é um texto messiânico muito interessante né o autor ou os autores que a gente está seguindo aqui eles dizem o seguinte aqui ó Jesus foi traspassado por uma lança depois de morrer na cruz né conforme você tem lá em João 19 34 então por isso que o texto diz aqui olharão para quem traspassaram tá então uma uma profecia também tanto de que Jesus seria morto né com uma lança é transpassando é o corpo de Jesus como também uma uma profecia que ainda não se cumpriu que se cumprirá quando da segunda vinda de Cristo em que os judeus eles vão se arrepender eles vão prantear e chorar por terem então matado o messias que lhes havia sido enviado ok bom gente vamos seguir aqui no capítulo 13 gente nós temos aqui no versículo 1 um versículo também interessante que diz assim naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém para remover o pecado e a impureza né então a fonte é um símbolo aqui de provisão abundante e inesgotável e Jesus né nos purificou de toda impureza do pecado na cruz então o texto diz que naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém para remover o pecado e a impureza e como fonte é um símbolo de provisão abundante e inesgotável nós entendemos aqui né que é esse esse versículo ele está apontando para o que Jesus fez na cruz né porque o que Jesus fez na cruz ali abriu uma fonte né que nos purifica de toda impureza e de todo o pecado gente é aqui no capítulo 13 ainda do versículo 7 ao 9 o profeta Zacarias ele volta ao tema né da rejeição do Messias tá ele volta a esse tema aqui dos versículos 7 a 9 do capítulo 13 e finalmente chegando aqui ao último capítulo do profeta Zacarias que é o capítulo 14 nós vamos ter a seguinte mensagem do versículo 1 ao 5 Zacarias descreve os eventos relacionados a segunda vinda de Jesus né o Messias e ele também volta a falar sobre o final da batalha de Armageddon conforme você tem lá também em Apocalipse 16 tá dos versículos os versículos 6 e 7 do capítulo 14 mostram que eventos cósmicos estarão associados a segunda vinda de Jesus né a glória do reino do Messias será precedida por dias sombrios de juízo né isso também está muito claro em outras partes das escrituras do versículo 8 a 11 Zacarias descreve o clímax o ápice da grande promessa profética de um reino no qual o Messias de Israel há de governar no trono de Davi tá dos versículos 12 a 15 né esses versículos esclarecem detalhes de como Deus lutará contra as nações que atacarem Jerusalém e as destruirá e finalmente os versículos 16 a 21 do capítulo 14 né nesses versículos finais Zacarias conclui a sua magnífica profecia descrevendo como será a adoração no reino do Messias então aqui terminamos a nossa aula sobre o livro do profeta Zacarias eu incentivo você a ouvir novamente e ler o texto bíblico para um melhor entendimento o texto o texto o texto o texto